Se hoje a doutora Lee não puder me ajudar, eu vou ficar decepcionada. Eu tô tentando ser positiva, mesmo que lá no fundo eu me sinta insegura. Sente-se e fique à vontade, a doutora Lee já vem, tá bom? Obrigada. De nada. Eu só quero poder virar essa página da minha vida. Oi, como vai? Eu vou bem, e você? Sou a doutora Lee, é um prazer conhecer você. Bem-vinda. O que traz você aqui? A sua pele é linda. Obrigada. É que eu tenho um caroço do lado direito do meu bumbum. Ok. O que foi que aconteceu? Ele tá ali há um ano e meio e foi porque eu caí da escada. E ele ficou preto e roxo? Ficou. Ok. Foi nessa parte de trás inteirinha? Entendi. Houve um inchaço nessa área e depois permaneceu daquele tamanho. Até hoje. Tá, desde então ele não ficou maior. Não. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu checar o que tá acontecendo. Tudo bem. Eu vou tocar nele, tudo bem? Tá, pode tocar. Ok. Eu tô vendo que se você usar algo justo ou apertado, vai parecer que tem uma prateleira aqui, né? É, isso mesmo. É tipo uma zinha. E quando você tensiona essa região, ok, tô vendo como fica. Eu não sinto nenhum crescimento nessa área. Parece a mesma coisa que tem em todo o seu bumbum. Você pode ter machucado um pouco mais embaixo quando caiu? É, eu odeio isso. Foi bem aqui então? É. Exatamente aqui. Foi. Um trauma pode provocar algum tipo de crescimento na pele, como um lipoma, como um cisto, como uma cicatriz mais grossa, mas não acho que esse caso se encaixe em nenhuma dessas categorias. Eu vou falar o que eu acho que aconteceu com você. Tá bem. Quando caiu e se machucou, você provavelmente danificou uma parte do tecido subcutâneo onde fica a gordura. E é uma região cheia de fibras. Elas são como pequenas redes que seguram a gordura nessa área. Então, às vezes, se algumas são machucadas, talvez algumas se quebrem. E o resultado é uma hernia de gordura. E é por isso que tá crescendo um pouco mais nessa área do que na outra. Tá entendendo? Mas não tem nenhum tipo de crescimento, nada pra espremer. Você não tem nenhum cisto, não tem lipoma, nenhum acúmulo de fluido, não tem hematoma. Não há nada a ser tratado. Ah. É. Desculpa que eu fiquei triste. No que você tá pensando agora? Por que ficou chateada? Por que você... Eu pensei que pudesse me livrar disso. Ela estava esperando que eu fosse retirar aquele caroço dela e que ela pudesse seguir em frente. Mas eu acho que ela ficou decepcionada com o que eu falei. Eu sei que você quer se livrar disso, seja o que for. Tá certo. Né? Ok. Ok. Obrigada. Obrigada. E não esqueça, você não tem nada com o que se preocupar, ok? Tá bem. Eu posso fazer uma lipospiração com anestesia local. Se você estiver disposta, eu posso nivelar essa área pra ficar mais baixa. Mas eu nem terminei a pergunta. Eu nem precisei fazer. Ah. Sim. Se eu puder fazer isso, seria muito bom. Com certeza. Eu queria falar sim, o mais rápido possível. Porque eu quero fazer. Sabe? Eu tô ansiosa por isso. Eu tô louca pra consertar o meu bumbum. Muito obrigada. Eu achava que esse dia nunca ia chegar. E olha eu aqui. Foi solucionado. Agora eu tô pronta pro que der e vier. Eu espero voltar pra casa e focar em iniciar a nossa família. Eu sou tremendamente grata à doutora Lee. Ela realmente mudou o rumo da minha vida. E isso é muito importante. Já tem cinco semanas desde que eu estive com a doutora Lee por causa do caroço na minha nádega. E agora que o inchaço sumiu, eu estou me sentindo muito bem com o resultado. Agora está exatamente igual ao que era antes da minha queda. A doutora Lee fez um trabalho maravilhoso. Antes da intervenção, eu só conseguia pensar em me cobrir e me esconder. E agora eu me sinto segura e à vontade com o meu corpo. Joga no tio Dustin. Eu estava preocupada que o estresse em relação a isso acabasse afetando a minha capacidade de engravidar. A doutora Lee com certeza deve ter uma varinha mágica porque meu marido e eu descobrimos que oficialmente vamos ser papais. Você acha que eu vou ser uma mamãe legal? É? Ai, não! Ah, não! Além de me livrar do caroço, ela devolveu a minha segurança e... Eu não tenho como agradecê-la por isso. Está de certo, mãe! Toque, toque! Oi! Você é Taylor? Sim, senhora. Tudo bem? Oi, tudo. Você é linda! Muito bonita! Muito prazer em conhecer você. É legal te conhecer também. Qual o problema? É, eu tenho um linfoma na parte de trás da minha nádega esquerda. Aqui atrás, é. É tipo um rabinho, sabe? Eu dei o nome de Lizzie, eu já tenho o pastel. Entendi. O médico removeu em maio de 2016. Tá bom, então foi recente, há mais ou menos um ano. Não foi bem sucedido. Quando você diz que não foi bem sucedido, eles tiraram tudo, foi isso? É, na verdade ele me disse que tinha tirado tudo, foi o que ele disse. Quer dizer que acabou voltando? É, e agora está maior do que estava antes. Para mim é muito estranho que alguém possa fazer uma cirurgia com anestesia geral e supostamente retirar um linfoma que em menos de um ano ele volte, ou ainda piore. Isso é muito, sei lá, não faz sentido. Deixa eu segurar isso aqui para você. Tudo bem. Tá bom. Eu estou vendo uma pequena elevação aqui. Vou tocar em você, minhas mãos estão geladas, tá? Não, tudo bem. É a cicatriz? Não estou vendo a cicatriz. Ela é horizontal ou vertical? É horizontal, está bem aqui, dá até para sentir. Entendi, ela fica bem na fenda, né? É, ele me disse que ia fazer o melhor que pudesse, para deixar onde não desse para ver, sabe? E aí quando voltou eu me senti péssima. Há quanto tempo tem isso? Você me disse que tem há muito tempo? Desde que eu era bebê. A minha mãe falou que começou a perceber que era um tecido mole, sabe? Então a sua mãe notou quando você era pequena, com dois ou três anos, que era uma massinha, como se fosse uma... Entendi. É, mas ela disse que era bem pequenininho, foi o que ela disse. O que aconteceu quando você... Quando eu era pré-adolescente, começou a crescer mais. Tá bem. Pode sentar, eu quero conversar com você um pouco. Ter um caroço no meio da sua medula espinhal, perto da parte de cima do seu bumbum, na fenda interglútea, e nascer com isso, significa alguma coisa. Tenho algumas preocupações. E temos duas coisas chamativas. Uma é que... Por que o médico removeu isso e disse que tinha removido uma grande área, e aí voltou logo depois? E outra preocupação pra mim é que um linfoma normal não surge no nascimento. O simples fato de mexermos com esse linfoma já pode acabar abalando o crescimento dele dentro da medula espinhal, e eu não quero que isso aconteça. Ok, vou dar um pouco de anestesia. A anestesia é a pior parte. O quê? O quê? Não, não vai ser ruim. Já estou me preparando, amiguinha. Você vai ficar bem. Só me avisa se alguma coisa incomodar, ou se você sentir algum desconforto. Mas eu vou forçar um pouquinho só aqui atrás. Tá bom. Vai ficar parecendo a Jane Lowe. Tem uma linha aqui. Tá vendo? Ai, meu Deus. Viu? Essa coisa é a minha primeira cicatriz ou é a sutura? Não, não. Não é a sua fenda. Eu nunca tinha visto antes. Ai, meu Deus. É uma fenda bonitinha. Eu tenho uma mesmo. É linda. Ai, caramba. Legal, né? Ah, é. Ou buzompa, né? Ai, meu Deus. É? Em uma escala de 1 a 10, eu diria que eu estou 20 agora. Eu estou muito feliz. Eu estou aliviada. Ela deixou o meu bumbum totalmente normal. E o mais engraçado é que eu sempre quis isso. E agora eu posso ir embora daqui abençoada, feliz por estar viva e por tudo. E eu estou muito alegre. Eu estou tão alegre que eu nem consigo colocar em palavras como eu estou me sentindo bem com isso. E agora eu posso ir embora daqui abençoada, feliz por estar viva e por tudo. E agora eu posso ir embora daqui abençoada, feliz por estar viva e por tudo. E agora eu posso ir embora daqui abençoada, feliz por estar viva e por tudo. E agora eu posso ir embora daqui abençoada, feliz por estar viva e por tudo. E agora eu posso ir embora daqui abençoada, feliz por estar viva e por tudo.